Chega pra cá, Zé Mineiro! Ei bebê, tudo bem meu querido? Tudo bem e você? Boa tarde gente! Vai cantar o que pra nós hoje? Eu vou cantar duas músicas minhas, lançamento aqui hoje no programa. Então vamos lá então! Zé Mineiro no Top de Merdragem! Sua boca me beijando Sujeito alucinado, tão desesperado Me beija Sua boca me beija É tudo proibido, meu Deus se pegando Me beija A menos de um passo do teu paraíso Louca alucinado, perdendo juízo Você é fera na artilha-mar Brasa viva, pronta pra queimar Perigo A noite é tão pequena pra provar no mel Vou me embriagar no teu veneno fiel Estou perdido Sua boca me beija Sua boca me beija Do jeito alucinado, tão desesperado Me beija Sua boca me beija É tudo proibido, meu doce pecado Me beija Me beija Me beija Sua boca me beija Louca alucinado, perdendo juízo Você é fera na artilha-mar Brasa viva, pronta pra queimar Perigo A noite é tão pequena pra provar no mel Vou me embriagar no teu veneno fiel Estou perdido Sua boca me beija Do jeito alucinado, tão desesperado Me beija Sua boca me beija Tudo proibido, meu doce pecado Me beija Estou apaixonado O desejo é feito cola Tá grudado Estou apaixonado O desejo é tatuagem Tá marcado Sua boca me beija Do jeito alucinado, tão desesperado Me beija Sua boca me beija O desejo é tatuagem Do jeito alucinado, tão desesperado Me beija Zé Mineiro Zé Mineiro aqui no programa top de verdade hoje Já tem mais um aí? Vamos lá Quero uma carona Nesse seu afeto Se quiser ser minha dona Se quiser ser minha dona Eu serei discreto Guardarei nossos segredos Como você quiser Serei seu homem Minha amiga mulher Mas se quiser divulgar Nosso amor pro mundo inteiro Serei seu ocultor Seu mensageiro Por rádio, internet E televisão Pra que todo mundo saiba Da da nossa louca paixão Divulgarei o nosso amor Em prosas e versos Em todo o universo E te ama sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder E deixar de esconder Esse nosso segredo E deixar de esconder Esse nosso segredo É o nosso segredo É o nosso segredo Mas se quiser divulgar Nosso amor pro mundo inteiro Nosso amor Serei seu ocultor Seu mensageiro Por rádio, internet E televisão Pra que todo mundo saiba Da da nossa louca paixão Divulgarei o nosso amor Em prosas e versos Em todo o universo E te ama sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo Divulgarei o nosso amor Em prosas e versos Em todo o universo E te ama sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo E deixar de esconder Esse nosso segredo Ô rapaz Grande Zé Mineiro rapaz Esse homem é demais Gostei das músicas Moda boa Gostou? Lançamento aqui hoje Lançamento então vai Isso Vamos lançar pro Brasil Todo aqui no programa Topo de Verdade Zé Mineiro Zé Mineiro Deixe seu contato Redes sociais Redes sociais Instagram Zé Mineiro Oficial Facebook também E o Youtube também Zé Mineiro Oficial O contato pra show É 966 79 74 92 Isso repete mais uma vez Vai Repete mais uma vez 966 79 74 92 É só ligar Aí gente Esse povo Zé Mineiro Quem gostou faz barulho Obrigado Zé Mineiro Obrigado Aguarde o sorteio Aqui um pouquinho O sorteio Valeu Tá bom Tchau gente Valeu